Gostaria de saber quem tem que se vacinar contra a cachumba e que idade? Oi, Márcia. A vacina contra a cachumba é oferecida na rede pública de saúde, nas salas de vacina, e ela é oferecida para as crianças a partir de 12 meses. Então, o esquema preconizado pelo Ministério da Saúde é uma vacina, uma dose da vacina, aos 12 meses, que é a vacina contra o sarampo, cachumba e rubeula, e uma segunda dose aos 15 meses. Dessa vez, além da sarampo, cachumba e rubeula, a vacina também contempla a proteção contra a catapora. As pessoas até 19 anos precisam ter duas doses da vacina triplice viral. E a partir de 20 até 49 anos, uma dose. A cachumba pode ser transmitida a partir de 7 dias antes do início dos sintomas, até 9 dias após o aparecimento dos sintomas. Dessa forma, é importante que o doente permaneça em casa, isolado, sem contato com um grande número de pessoas, evitando aglomerações, e que realmente ele só saia para um atendimento médico. Outra coisa importante é a vacinação, para evitar o aparecimento de novos casos. A vacina é oferecida na rede pública de saúde. Ela é oferecida a partir dos 12 meses de idade, uma dose, que é a triplice viral, e depois, que protege então de sarampo, cachumba e rubeula, e depois uma segunda dose aos 15 meses, que é sarampo, cachumba, rubeula e varicela. Todas as pessoas entre 2 e 19 anos precisam ter duas doses da vacina. De 19 a 49 anos, de 20, desculpe, a 49 anos, uma dose. A vacina, se você não tem certeza, se você já tomou, se você está em dia, ou com algum tipo de atraso, você pode procurar uma sala de vacinas do SUS, que a pessoa que estiver lá vai fazer uma leitura do seu cartão, e vai te orientar, caso seja necessário, aplicar alguma das vacinas. Legenda Adriana Zanotto